Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Psiconomia Meio Dia. Obrigado pela presença de todos vocês. Muito bem, então, hoje a gente tem o prazer de receber o professor Tomás Haddad, que é professor da Escola de Arte e Ciências de Humanidades da USP, que gentilmente aceitou o nosso convite para vir nos falar sobre um episódio da sua segunda tópica da História da Psiconomia. A professora Haddad é especialista em História da Ciência e da Matemática do século XVI ao XIX, especificamente, e, originalmente, é uma formação em Física, ele fez a graduação e a pós-graduação aqui no Instituto de Física da USP, e vai nos falar hoje, então, sobre a Lua no século XVII. Obrigado, professor. Bom, boa tarde a todo mundo. Uma alegria estar aqui, nesta que é a minha velha casa, apesar de eu tê-la traído em todos os sentidos. Eu fui dar aula em outra unidade da USP, eu deixei de fazer Física e fui fazer História da Ciência e tudo, mas o pessoal até que me tolera ainda por aqui. E o convite do governo, evidentemente, eu quero agradecer muito, porque é sempre um prazer conversar um pouco sobre questões de História da Ciência com estudantes de graduação das áreas científicas. Eu acho que, assim, na nossa formação, e digo nossa, porque, conforme ele disse, eu tive toda uma trajetória aqui no Instituto de Física, eu acho que a História da Ciência, às vezes, é colocada um pouco como um acessório, uma coisa que apenas dá uma graça e um conjunto de causos, né, como se diz às vezes, que, assim, então, quando você já é um professor mais velho, você lembra de muita coisa que aconteceu e dá um certo sabor para as suas aulas, falando lá, não sei quando, fulano fazia isso e aquilo. No entanto, a História da Ciência é, rigorosamente, uma disciplina de pesquisa com os seus próprios métodos, com os seus próprios interesses, e eu acho que ela tem que andar sempre muito próxima das próprias ciências da qual ela pretende ser a História, mas também sem uma relação de subordinação, né, mantendo algum tipo de autonomia intelectual e metodológica. Existem muitas formas de se fazer a História da Ciência, na verdade, quando eu falo dela ter o seu próprio método, a rigor eu tenho que falar no plural, sem os próprios métodos, e alguns são muito próximos das ciências que estão sendo historiadas, por exemplo, especialmente no caso da História da Matemática ou de determinados elementos da História da Astronomia, você não consegue fazer alguns tipos de História sem você ter um conhecimento muito aprofundado para aquele objeto e condições de realmente fazer cálculos e destrinchar uma série de elementos internos das obras que estão sendo utilizadas como fontes históricas, mas também é possível fazer, muito rigorosamente, outras formas de História nas quais, por exemplo, o contexto tem um papel maior, o tipo de situação cultural e social que levou à ocorrência de um determinado fenômeno no campo da ciência, isso pode ser valorizado, pode ser examinado em grande detalhe, qual a relação disso com os conteúdos cognitivos daquela área da ciência que está sendo analisada historicamente. Então, a minha opção aqui para conversar com vocês vai um pouco mais nessa segunda linha de tentar falar de uma situação histórica de maneira mais ampla, mas relacionando essa situação histórica com uma classe de objetos pertencentes à astronomia, que é uma classe bastante importante, pelo menos no período que a gente vai olhar aqui, nos próximos 40 minutos, mais ou menos, que é o século XVII, e essa classe de objetos é constituída pelos mapas ou pelas representações da Lua que foram feitas nesse século a partir do ingresso da luneta ou telescópio. Isso, às vezes, a gente tem um certo pudor de usar essas palavras de maneira intercambiável, mas lá no século XVII as pessoas usavam, sem nenhum problema, ambos os nomes e outros, inclusive, canópolo, vidro ótico, vidro ótico não, é vidro de espião, tinha vários nomes que eram utilizados para designar esse instrumento. Bom, e falando desse instrumento, então, para não me manter com circunvocuções, vamos começar direto no assunto. Isso daqui é uma imagem de dois dos... não são os mais antigos, mas estão entre os mais antigos telescópios ou lunetas preservados ainda hoje. Esses aqui foram feitos pelo próprio Galileu Galilei, provavelmente no ano de 1609, talvez 1610. Eles estão preservados no Museu Galileu de Florença, um grande museu de história da ciência, mas principalmente ligado a Galileu, ao seu círculo de discípulos, e a ciência italiana do século XVII como um todo. Eu acredito que talvez vocês já saibam disso, mas sempre vale a pena reforçar, o Galileu não foi o inventor desse instrumento aqui. Isso já estava circulando na Europa há algum tempo, desde o início do século XVII, em 1609, portanto, já no final da primeira década do século, que Galileu começa a produzir os seus próprios equipamentos e a apontá-los para o céu, algo que foi uma grande novidade. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco de que maneira Galileu explora essa nova possibilidade, que muito pouca gente parece que tinha pensado nisso. O instrumento era utilizado principalmente na navegação para facilitar a observação da costa, para saber se os navios estavam chegando perto da terra, se já era hora de começar a fazer determinadas manobras. Tudo indica que foi na Holanda ou no noroeste da Alemanha que esse instrumento surgiu no final do século XVI, começo do século XVII, e isso entre polidores de lentes. Havia uma tradição grande nessa região de se fazer lentes, principalmente lentes para óculos, para correção da vista, e algumas outras funções que tinha também para lentes, lentes para focalizar raios solares e gerar fogo, coisas desse tipo. Essa história inicial do telescópio é muito mal conhecida, existem muitos poucos registros de por que alguém teve a ideia de pegar um cano, colocar uma lente de um lado, uma lente do outro, e começar a explorar as potencialidades desse instrumento. O que se sabe é que o Galileu tomou contato com isso no Porto de Veneza, na época ele era professor na Universidade de Pádua, Pádua é uma cidade muito perto de Veneza, pertencia à República Veneziana da época, e o Galileu tinha diversas relações comerciais, mas ele vendia instrumentos, umas coisas que seriam como reguinhas de cálculo, compassos balísticos para ajudar a calcular ângulo de canhões, coisas assim. E ele vendia isso antes dele próprio determinar que a trajetória dos projetos é parabólica, etc. Ele já tinha ali um conhecimento meio prático, digamos, de como fazer essas coisas, e ganhava um bom dinheiro com isso, vendendo para a marinha mercante, e também para a armada de Veneza, a frota militar. E tudo indica que foi, então, ali no Porto que ele tomou contato com esse instrumento, em começo de 1609. Os telescópios que ele deve ter comprado de alguns mercadores que o utilizavam nos seus barcos, eram telescópios que provavelmente tinham um aumento de três vezes apenas, e em poucos meses o Galileu conseguiu, isso de fato foi uma inovação dele próprio, ele conseguiu levar para quase 30 vezes a capacidade de aumento do instrumento. Isso é bastante significativo, ainda é muito discutido como que o Galileu conseguiu fazer isso, num período tão curto de tempo, é muito difícil que tenha sido só por tentativa e erro, vai ficar mudando o comprimento do tubo, mudando a característica da lente, e vai tentando, 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 até que ele consegue um aumento desses na capacidade. É um problema ainda em aberto, se ele tinha algum conhecimento de determinadas teorias óticas do século XVI que poderiam fornecer algum indício quantitativo sobre o que fazer de modo a aumentar a capacidade dessa maneira. Mas ele conseguiu aumentar, em vez de ficar olhando para frente, digamos assim, como todo mundo vinha fazendo, ele olhou para cima. Isso foi algo de consequências imensas na história da astronomia. Não sei o quanto vocês já ouviram falar disso, mas assim, a partir de meados de 1609 até fevereiro de 1610, o Galileu encontrou coisas que ninguém tinha, ainda tive a oportunidade de encontrar no céu. Eu vou comentar com mais detalhes daqui a pouco uma dessas coisas, que é a existência de relevo na superfície lunar, até então considerada como uma esfera perfeita, absolutamente lisa, sem nenhuma desigualdade, mas ele também observou satélites de Júpiter, identificou aquilo que ele via em torno de Júpiter como satélites que estavam em órbita, isso foi para ele um argumento muito forte em favor do copernicanismo, a ideia de que você poderia ter mais centros de rotação no universo, centros de translação no universo, do que a Terra apenas, isso era algo fundamental para sustentar a teoria do Copérnico. Ele também percebeu um aspecto um pouco disforme do planeta Saturno, ele não tinha resolução suficiente ainda para perceber que era um anéis, mas já começou a notar que tinha alguma coisa ali que também saía da ideia paradigmática de uma esfera perfeita, completamente lisa e tal, tinha lá umas coisas em torno de Saturno também. Bom, percebeu que a Via Láctea era, na verdade, composta por estrelas, que a olho nua a gente não consegue detectar que são estrelas, as fases de Vênus, também ele viu isso com o telescópio, as fases de Vênus, isso é um argumento fundamental na teoria do Galileu para também defender o sistema do Copérnico. O sistema ptolomaico, geocêntrico, ele não é compatível com a existência de fases em Vênus, porque ele exige que você tenha uma amplitude angular entre o Sol, que está girando em torno da Terra, no caso do sistema ptolomaico, e o planeta Vênus, que é uma amplitude que impede o fenômeno de maior ou menor iluminação, que é o responsável pela existência de fases, como no caso da Lúcia, por exemplo. Bom, depois também o Galileu começou a observar manchas solares com o telescópio, foi muita coisa, né? Já no começo de 1610 ele lançou um livro importantíssimo na história da astronomia, relatando algumas dessas observações, e isso deu início a um processo rápido de mudanças, no panorama dessa ciência. Não que esse processo, detonado, digamos, pelo lançamento do livro do Galileu e pela popularização do instrumento que esteve na base da formação, da escrita desse livro, que é esse instrumento aqui, não que tudo isso tenha representado, como também às vezes erroneamente se pensa, uma vitória do sistema copernicano, que então estava vindicado e comprovado e coisas desse tipo. Na verdade, durante pelo menos mais uns 40 anos depois do lançamento do livro do Galileu e da rapidíssima popularização do telescópio, pelo menos para fazer astronomia planetária no século XVII, durante todo esse tempo o sistema explicativo do universo liberou foi, na verdade, o do Tico Brahe, não sei se vocês já ouviram falar desse sistema, um sistema gel, heliocêntrico, visto, e que muitas vezes ele escapa, ele é considerado apenas uma pequena aberração, uma coisa secundária, quando, na verdade, ele foi extremamente popular entre todos os astrônomos europeus, mesmo a Igreja, que, inclusive, por causa das observações telescópicas do Galileu, de fato, ele não era sustentável mais, e tinha abraçado a Igreja e os seus inúmeros astrônomos, astrônomos padres, vou até falar de alguns deles daqui a pouco, tinham abraçado o sistema do Tico Brahe, e o Copérnico e, sobretudo, o Kepler estavam numa situação complicada, que só começa a se resolver na segunda metade do século XVII, e só se resolve mesmo quando ocorre a entrada em cena do Newton, já nas últimas décadas do século XVII. Bom, eu, antes de voltar para o Galileu, eu só quero mostrar para vocês, isso aqui é frequentemente desconhecido, essa daqui é a primeira observação lunar, feita com o auxílio de um telescópio, da qual a gente tem registro, e ela não foi realizada pelo Galileu, ela foi realizada por esse camarada aqui, Thomas Herriot, próximo de Londres, em julho de 1610, está até anotado ali em cima, 26 de julho de 1609, isso não está aqui no meu recorte, mas depois essa página continua, ele explica que ele usou um tubo óptico para observar a Lua, o Galileu, as suas observações lunares, as mais antigas que nós temos registro, são dois ou três meses depois disso daqui, o que é uma informação interessante também, porque mostra, em primeiro lugar, que o telescópio era um instrumento que estava circulando com uma certa facilidade na Europa, que não foi só o Galileu que teve a ideia de apontar para o céu, esse homem aqui também teve, pelo menos ele também teve, talvez outras pessoas tenham tido, mas o que torna o Galileu diferente, e daqui a pouco eu entro nisso, é o uso muito intenso que ele fez, já falei para vocês, das diversas coisas que ele registrou com o telescópio, e no caso específico da Lua, a interpretação que ele fez daquilo que ele estava vendo diante dos seus olhos, com o instrumento na frente dele. Porque, afinal de contas, o Thomas Herro, que era um grande matemático, um grande cartógrafo, ele tinha vindo para a América, havia feito mapas importantes das costas da Nova Inglaterra, principalmente da região da Virgínia, sabia, portanto, fazer muito bem levantamentos de terreno e registrar isso, entendia de métodos de projeção, um monte de coisas desse tipo, mas o que ele vê na Lua, a gente é tentado a até ficar com pena, assim, falar, pô, pelo amor de Deus, eu vejo a Lua melhor do que isso, parece que tem, não sei, uma quina ali, uma coisa muito, muito precária, a gente tem uma tendência a quase que desprezar isso daqui, certo? que era um telescópio também, assim, umas três vezes o aumento. O Herro continuou olhando, continuou insistindo nisso, então aqui, já um ano depois, setembro de 1610, está colocado lá em cima, só lembrando que setembro e julho aqui não são, não correspondem exatamente ao que a gente pensa, porque a Inglaterra na época ainda usava o calendário juliano, só no meio do século XVIII que eles adotam o calendário gregoriano, tem que fazer 12 dias de diferença, mas está aqui, continua tentando olhar para a Lua, está interessado na Lua em fases de iluminação intermediária, essas fases inclusive são muito boas para você olhar para a Lua, é complicado olhar para a Lua quando ela está cheia, porque a iluminação oblíqua nas fases intermediárias e não a iluminação direta, ela permite que você capte um pouco melhor as nuances, digamos, da superfície lunar. mas não há muitas evidências aqui de que ele esteja realmente notando a existência de relevo na Lua, de detalhes topográficos, ele está mais assim, digamos, se aproximando de uma descrição mais precisa dos claros e dos escuros, mas não de uma descrição precisa dos altos e baixos do nosso satélite. Essa outra imagem aqui, eu acho que ela também... Bom, essa já é uma imagem muito mais detalhada, e isso aqui eu acho que permite que a gente se arrependa de dar risada das primeiras, e fala, nossa, que cara mais assim, sem condições e tudo. Uma ótima imagem, mas valorizando muito a diferença entre claros e escuros. Não há, nessa representação lunar aqui do Thomas Herald, e que inclusive ela foi feita numa época que os registros dele mostram que ele já tinha lido o livro do Galileu, mas não há uma grande sensibilidade, por assim dizer, com a questão topográfica, dos altos e baixos. Agora, vamos olhar o que o próprio Galileu nos apresenta. Essa é uma das cinco luas que ele coloca no seu livro de março de 1610, o Sidereus Númpios, o Mensageiro das Estrelas, ou a Mensagem das Estrelas, que é uma polêmica sobre a tradução dessa palavra de latim. Bom, essa lua aqui é... Não tem como a gente não entender que o homem está falando que tem um buraco na lua. Tem, assim, um negócio cavocado ali, as beiradas mais altas, e daí isso afunda. Na verdade, toda essa região iluminada aqui, o Galileu aproveita para dar essa sensação de relevo. Essa cratera aqui, que é a cratera de Albatégno, ela está extremamente exagerada, inclusive, nessa imagem. Ela não é aquilo que ele viu pelo telescópio, seguramente. Isso aqui é uma imagem quase como se você estivesse perto da lua. Então, ela tem funções, essa imagem do Galileu aqui, que são funções de convencer os leitores a respeito de um argumento que ele desenvolve no texto. E o argumento dele é justamente de que a lua não é uma esfera perfeita, um glóbulo, assim, lisinho, redondinho e etc. E ele tem necessidade de defender esse argumento porque ele está iniciando, aqui em 1610, uma longa campanha que vai tomar o resto da vida dele, nos próximos 30 anos, mais ou menos, contra a teoria aristotélica. Não é nem contra a teoria do Ptolomeu, mas é contra o Aristóteles, lá mais antigo do que o Ptolomeu, mais geral do que o Ptolomeu. O combate do Galileu, digamos assim, não é só no campo da astronomia, mas é no campo da física também. Problemas da queda dos corpos, da trajetória dos projéteis, e quase que num campo filosófico de o que é ciência. E ele rejeita as concepções do Aristóteles e procura elaborar a sua própria filosofia da ciência. E ele faz isso por diversas razões, uma das quais que não pode ser desprezada é porque tudo indica que o Galileu tinha muita clareza de que ele precisava ser uma figura extremamente original se ele quisesse deixar de ser professor lá em Bágua e ganhar mal e virar protegido do Duque de Florença e ganhar bem, ganhar uma casa de campo, jantares, etc. E ele consegue isso mesmo. É muito divertido se acompanhar essa história. O Galileu negociando com o secretário do Duque o passe dele. Ah, não, mas se vocês me pagarem não sei quantos ducados de ouro, eu dou uma banana aqui para o pessoal de Florença e me manda, de Veneza e me manda para Florença e tudo. E dá certo. Em 1612, ele vira filósofo e matemático pessoal do Grão Duque da Toscana. É um cargo importantíssimo, mas é um cargo que você só consegue se você tem algo bombástico para mostrar. se você for um aristotérico tradicional e continuar fazendo as coisas que todo mundo faz, não dá certo. Mas se você faz coisas assim, chocantes, isso acaba chamando a atenção do seu patrono, do seu padrino, quase. E a lua, então, para o Galileu, ela é quase que um passaporte, digamos, para essa nova carreira dele. Mas eu não quero também ficar só falando mal do Galileu, etc., porque é óbvio que o cara, o camarada, é fantástico, ele consegue ver isso daqui de que o Heriot não viu. Tem hipóteses, segundo as quais o Galileu consegue, ao olhar para a lua com o telescópio, digamos assim, entender que ela é um corpo dotado de relevo, porque ele tinha tido um treino muito avançado em técnicas de desenho e de claro-escuro, etc., lá na juventude dele. E se você já fez aula de desenho, alguma coisa assim, você aprende um pouco a interpretar luzes e sombras como diferenças de iluminação causadas pela topografia do objeto que está sendo representado. E o Heriot estava acostumado a fazer mapas costeiros, a separar a terra da água. O Galileu não, ele consegue olhar para alguma coisa e perceber o jogo de luzes e sombras como causado por essas desigualdades de altura e pelas diferentes obliquidades da iluminação e coisas assim. Todas as cinco luas que ele coloca no livro são luas de uma fase bem intermediária, porque é a fase justamente em que você consegue ver melhor esse jogo de luzes e sombras. Isso daqui, inclusive, são aquarelas que o Galileu faz e é nessas aquarelas que aquela gravura grande anterior está baseada. Essas aquarelas ele faz, tudo indica que quase que assim em tempo real, no final de 1609, olhando para a lua e vai pintando e as aquarelas são divertidas também porque elas mostram que essa daqui é a que mais corresponde àquela figura anterior, apesar dela estar de ponta cabeça aqui, aquela cratera está bem menor assim aqui. Então, quando o Galileu foi lançar o livro, ele entregou isso daqui provavelmente para o desenhista e falou, bom, mas vamos fazer o seguinte, aumenta bem essa cratera porque eu quero que o povo se convença que tem buracos na lua, que não é esse negócio assim, lisinho, que os aristotélicos defendem, nada disso. só por curiosidade para vocês isso daqui em 1612 é pintado no teto de uma igreja em Roma pintada essa representação da Virgem Maria em cima de uma lua nessa outra imagem que fica mais clara é uma lua muito do estilo lá da lua do Galileu ela tem uns buraquinhos e tal não tem a craterona o cara foi um pouco mais comedido nisso e não é por acaso que esse pintor o Tígore ele era amigo do Galileu e existe toda uma troca de cartas entre ele e o Galileu o Galileu ensinando o cara como ele deveria pintar a lua debaixo da Virgem Maria e essa é a primeira lua da história da arte que não é uma lua lua redondinha perfeitinha e no máximo com uma diferença de cinza tons de cinza é uma lua que realmente tem relevo bom mas voltando saindo da arte e voltando para a astronomia essa daqui é a a segunda representação impressa da lua que se tem notícia a primeira é a do Galileu a do Hériot era tudo desenho de próprio punho ficou lá nos cadernos dele ele nunca publicou nada sobre aquilo esse camarada aqui o Christoph Scheiner que era um grande inimigo do Galileu tinha tido uma enorme polêmica com ele sobre o problema das manchas solares o Scheiner achava que as manchas solares eram nuvens que estavam em torno do sol e o Galileu falava que não que eram manchas no próprio corpo do sol por causa de ele conclui isso através de uma série de argumentos inclusive a questão da rotação diferencial e etc mas o Scheiner escreve no livro de astronomia em 1614 e coloca lá uma lua essa lua é um pouco talvez assim esteticamente ela não seja muito agradável mas ela é uma lua claramente esburacada assim está sendo reconhecido por esse astrônomo aqui e pelo menos nisso o Galileu estava certo uma coisa que é importante chamar a atenção de vocês é bom e mesmo que a imagem não seja tão convincente o texto deixa claro que para esse autor a lua é um corpo dotado de relevo e não a perfeição que a antiga teoria aristotérica atribuía a todos os corpos celestes mas é importante chamar a atenção de vocês para essas duas letrinhas aqui depois do nome desse cara SJ 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 não sei se alguém da audiência sabe mas é o são iniciais que se colocam depois no nome de um camarada pertencente a companhia de Jesus ele era um padre jesuíta eu tenho algumas outras imagens para mostrar para vocês na verdade os jesuítas dominam isso que começou a ser chamado de selenografia nessa época que é o estudo cartográfico ou visual do corpo lunar os jesuítas estão de certa forma obcecados por isso e é uma questão bastante interessante porque os jesuítas em geral são considerados assim quase que os algoses do próprio Galileu o cardeal Roberto Bellarmino pertencente a companhia de Jesus em 1616 ele faz a primeira condenação inquisitorial ao Galileu e proíbe o Galileu de voltar a escrever sobre qualquer tema astronômico daí o Galileu faz volta a escrever no começo da década de 30 daí toma de novo na cabeça pela inquisição mas os jesuítas ao mesmo tempo estavam extremamente interessados em astronomia e rapidamente concordaram com o Galileu pelo menos nessa questão aqui de que a lua não tem nada a ver com aquilo que o Aristóteles defendia e o sistema ptolomaico como ele é baseado na teoria aristotérica também tem que ser jogado fora só que não podemos ir para o sistema copernicano isso já é demais e daí eles iniciam uma campanha muito bem sucedida de defesa do sistema do tal do Tico Brahe que infelizmente hoje a gente considera que é só uma coisinha secundária mas como eu já disse para vocês foi muito importante muito popular até pelo menos a metade do século do século XVII em grande parte por obra da própria igreja outra coisa interessantíssima a respeito dos jesuítas é que esses camaradas nessa época aqui início do século XVII devia haver mais ou menos uns 15 mil jesuítas uma quantidade grande de padre e os caras estavam em todo canto estavam aqui na América na Índia na África na China no Japão e existe uma correspondência fantástica de jesuítas dizendo assim olha eu acabei de receber o livro de um senhor garileu achei muito interessante por favor me mandem um daqueles instrumentos lá porque eu também quero olhar para o céu então você tem rapidamente telescópios galileanos do tipo galileano sendo enviados para os quatro cantos do mundo alguns deles estão até preservados em Pequim ainda tem telescópios que foram enviados nessa época em Goa na Índia aqui no Brasil não há nenhum registro não sabemos quando que chegou o primeiro telescópio até o fim mas seguramente foi com padres jesuítas isso não é só uma coisa assim uma curiosidade divertida e etc mas você estabelecer essa rede de observadores espalhados pelo planeta e frequentemente trocando informações entre si isso foi absolutamente fundamental para fazer medidas de distâncias de cometas principalmente no ano de 1618 em que apareceram dois cometas através de métodos de paralaxe se vocês não sabem fazer isso ainda vão aprender a fazer e essas medidas são fundamentais para indicar que os cometas eles estão mais distantes do que as antigas teorias pensavam os cometas enfim não são fenômenos atmosféricos mas sim fenômenos celestes mesmo e isso é até curioso porque o galileu até o fim da vida se manifesta contra o galileu nesse ponto ele permanece fiel ao antigo Aristóteles ele acha que cometas é um fogo da atmosfera e os tais dos padres aqui que estão falando não olha a gente mediu fez o cálculo através da paralaxe e os cometas estão para lá de Marte não tem como eles serem da atmosfera bom isso aqui aqui na verdade eu estou até seguindo em ordem cada imagem da lua que foi publicada no século XVII a próxima foi por outro jesuíta de novo de Ancani nesse livro Sfera Munde esse livro bom a imagem é muito feia muito assim de um ponto de vista puramente visual ela parece precária até eu que sou um péssimo desenhista acho que conseguiria fazer isso mas essas bolotas aqui elas estão identificadas com letras e lá no texto ele explica cada uma dessas letras e usa mesmo palavras assim olha cratera depressão elevação coisas desse tipo já está plenamente reconhecida a existência de relevo na lua e repetindo aqui isso é um padrão a representação nas fases intermediárias porque são como eu disse para vocês os melhores ângulos do ponto de vista da percepção da existência do relevo a próxima lua também do ano de 1620 de novo de um tal jesuíta e está aqui com esse mesmo padrão essa lua ela em grande parte é baseada na própria imagem do Galileu colocada de ponta cabeça com a cratera reduzida a dimensões razoáveis não com aquela forçação de barra ali antes e depois algumas liberdades do Galileu e aqui aquela lua de fato ela é uma matriz do ponto de vista visual que muita gente vai reproduzir ao longo do século essa daqui também é uma lua do tipo do Galileu não é a matriz visual dela não é a mesma essa lua eu tenho um gosto particular por ela ela é do ano de 1631 é de um outro jesuíta mas o meu gosto particular por ela é pelo que está escrito aqui é um pouco difícil de entender mas está o que está sendo dito é que essa é uma imagem exata da lua que foi obtida através de um tubo óptico na cidade de Coimbra em um meio do que data de 1626 essa é a primeira lua desenhada em Portugal Coimbra havia lá um importante colégio em que se ensinava entre outras coisas astronomia esse camarada aqui o Borre Cristóforo Borre foi um personagem fascinante ele tinha lá no começo do século ele tinha começado a defender o sistema do Tico Brahe antes do aparecimento do telescópio de qualquer coisa o pessoal tinha ficado bravo com ele mandou o camarada para o Vietnã porque você está falando besteira então vai para o Vietnã vai ficar enfiado no Vietnã ele foi lá no Vietnã ele ficou muito bravo porque quando antes de ir para o Vietnã ele teve que fazer uma pausa em Macau na China e daí quando ele chegou em Macau o padre chefe lá da missão falou para ele escreve um livro defendendo aqueles negócios que você estava falando lá na Europa ele ficou furioso porque assim vocês me expulsaram da Europa porque eu estava falando isso e agora você quer que eu escreva um livro falando a mesma coisa e explicaram para ele é mas é que o imperador da China parece que ele prefere a teoria do estilo do Tico Brahe do que as teorias tanto do Ptolomeu quanto do Copérnico então como a gente quer agradar o imperador da China vamos escrever alguma coisa assim ele escreveu fazer o que e tal foi para o Vietnã participou das observações do Cometa de 1618 no Vietnã trocou informações com um monte de gente fez cálculo de paralaxe e tudo e acabou voltando para a Europa foi parar em Portugal é um dos primeiros a utilizar o telescópio que a gente tem registro em aulas ele dava aulas à noite em Coimbra e depois em Lisboa também usando o telescópio não sei se no IAG vocês têm isso mas há 400 anos as pessoas faziam se não tem é hora de reivindicar falar que lá em 1620 e pouco os portugueses já tinham aulas práticas e daí ele publicou um livro mostrando essa lua aqui que ela é um pouco esquisita assim visualmente mas o texto não deixa dúvida que ele está inteiramente de acordo com a a ideia de que é um corpo esburacado e que pelo menos neste ponto a teoria do Aristóteles não tem sustentação eu fico insistindo muito nessas coisas porque talvez seja o caso de desfazer alguns erros históricos que são frequentemente propagados como esse erro de que o Aristóteles era tudo todo mundo ou aceitava Aristóteles ou queimava na fogueira e não é bem assim você vê que mesmo dentro da corporação religiosa tem gente rejeitando partes do Aristóteles aceitando outras partes o Galileu rejeita muita coisa mas aceita a teoria Aristotérica dos Clonetas então o panorama real da história da ciência é complicado bom essa lua de 1635 é uma lua já assim imponente essa lua foi feita por esse artista então o Neman e quem orientou o desenho dele foram esses dois camaradas o Pierre Cassandie e o Nicolás Perres o Pierre Cassandie talvez você já tenha ouvido falar um dos grandes atomistas do século do século XVII também ele padre de uma outra ordem religiosa qualquer eles pretendiam o Cassandie e o Perres que faziam um Atlas da Lua teria diversas imagens etc acabaram fazendo só uma meia dúzia de imagens não deu certo o projeto era muito caro também fazer isso você precisava de um desenhista não é nem um desenhista é um cara que consiga gravar no cobre porque daí você passa a tinta no cobre e imprime isso é uma técnica difícil cara sofisticada mas é uma Lua já que tem uma uma cara assim muito próxima das representações que a gente vê ainda hoje quase como uma fotografia e tudo mas essa é uma Lua impossível também de ser observada você não põe o olho diante de um telescópio e vê isso daqui ou então a próxima imagem é essa daqui que é ainda mais cheia de cuidado e etc mas particularmente essa daqui você não tem condições de ver desse jeito isso na verdade é fruto de uma sequência de observações uma coisa que quase que você tirar várias fotografias e fazer uma montagem é isso que acontece numa imagem dessas isso às vezes a gente não sabe também olhando para imagens históricas de livros de ciência que tem esse trabalho de ir compondo a imagem às vezes a gente tem a ilusão de que aquilo é uma coisa que é quase que uma representação imediata do que o camarada viu viu de anatomia por exemplo ah não abriu lá um cadáver veio alguém desenhou e pronto mas não em vez de anatomia qualquer corte anatômico representado no livro é fruto de meia dúzia dez vinte cadáveres que vão sendo compostos assim somados até você chegar numa imagem que é considerada por alguém como uma imagem que sintetiza tudo e aqui no caso da lua pelo menos dessa lua do Claude Melan com certeza foi assim porque não é visível aqui bom eu tenho algumas outras luas para mostrar para vocês mas eu acho que eu tenho que começar a encaminhar a nossa conversa para o final outra lua de um jesuíta vocês vão até provavelmente achar que eu sou jesuíta que eu sou um emissário da igreja não sou eu só acho divertido acho muito interessante que nesse panorama você tenha às vezes membros da igreja pensando pensando coisas até mais radicais digamos do que um galileu que é o caso dos cometas ou dando uma contribuição como essa das redes de observação e cálculo de paralaxe e tal isso acho que é importante para a gente ver que o panorama da ciência do século XVII é muito mais interessante do que uma simples guerra entre cientistas progressistas e instituições religiosas maldosas querendo queimar todo mundo não é bem assim tem mais coisa para escavar bom essa daqui é uma lua ela foi publicada só em 1646 mas tinha sido desenhada já na década de 1630 também com a ajuda de um telescópio e valorizando essas essas raias assim que isso é um fenômeno de iluminação que acabou capturando a atenção de muitas pessoas tem outras por exemplo essa em que isso também ali em cima está representado essa ideia dos raios isso tanto a imagem anterior quanto essa são livros de ótica não são nem livros de astronomia então são livros em que os autores estão ensinando a fazer um telescópio e usando a lua como exemplo de uso do telescópio e como exemplo dos fenômenos dos fenômenos óticos causados pelas diferentes obliquidades da iluminação em cima de um mesmo objeto essa daqui por exemplo o nome do livro é a grande arte da luz e da sombra além de ensinar a fazer equipamentos de usar a lua como exemplo ele fala também de coisas assim como câmera obscura fenômenos para você tentar fazer usar na arte teatros de sombras coisas desse tipo a lua aparece também nesse contexto e não só nos livros de astronomia aqui também esse livro esse é um livro meio complicado mistura coisa de bíblia com óptica os olhos de Enoque e Elias ou o raio sidéreo místico um negócio muito louco então podia ter a lei melhor e coisas assim como câmera obscura fenômenos para você tentar fazer usar na arte teatros de sombras coisas desse tipo a lua aparece também nesse contexto e não só nos livros de astronomia aqui também esse livro esse é um livro meio complicado mistura coisa de bíblia com óptica os olhos de Enoque e Elias ou o raio sidéreo místico um negócio muito louco então podia ter a lei melhor esse livro eu tenho pouca coisa para mostrar ainda gente isso daqui é um mapa muito interessante de 1645 esse é o primeiro mapa da lua em que os acidentes recebem nomes hoje em dia talvez vocês saibam o mar da tranquilidade a cratera de não sei quem tem nome de astrônomo tipo Brahe Copérnico Kepler Garileu e tudo esse camarada em 1645 ele deu outros nomes os nomes que ele deu foram assim oceano do grande rei Felipe não sei o que vale da princesa não sei das quantas montanha do papa isso ou aquilo ele tentou agradar todo mundo que podia dar um dinheirinho para ele mas não é só isso que é interessante a outra razão pela qual esse mapa é interessante é que esse homem achava que ele tinha encontrado um método de determinar a longitude usando a lua segundo a esperança dele se você conseguisse observar o horário preciso em que determinado acidente da lua foi iluminado pelo sol você conseguiria fazendo alguns cálculos saber a longitude onde você se encontra de fato assim não era esperança é possível fazer isso só que não dava para determinar esse horário com essa precisão toda isso seria impossível de fazer no mar um barco e tudo mas ele achava que ele tinha resolvido o problema na longitude e que ele ia fazer jus a um prêmio gigantesco que tinham proposto para quem resolvesse esse problema foi lá apresentou para o rei da Espanha isso por isso que ele deu esses nomes todos de rei princesa papa e tudo deu o nome só do pessoal amigo do rei da Espanha não dos reis inimigos mas não deu muito certo bom aqui a gente já está chegando nos dois mapas clássicos da lua e daí eu vou encerrar esse é o do Iohannes Revelius o Revelius ele ele faz um mapa que tem um grau de detalhe que torna isso aqui quase que ininteligível de tanta coisa que ele tem enfiar nesse mapa mas tem algo importante que vocês percebem que tem esses dois círculos sobrepostos isso aqui é a primeira representação do fenômeno da libração da rua e isso tem a ver com a nossa possibilidade de enxergar um pouco mais do que 50% do corpo lunar cerca de 59% possível a gente ver e o Revelius consegue uma maneira interessante representar isso sobrepondo esses dois círculos e mostrando o que a gente vê um pouquinho além dos povos da lua mas o mapa é o mapa é excessivo visualmente é uma coisa que não dá muito certo tem aqui uma versão colorida que fica um pouco mais assim aceitável mas uma versão colorida no século XVII você só conseguiria se você fosse bem rico e mandasse alguém colorir a mão para você se você fosse remediado você tinha que comprar um desses e talvez colorie você próprio mas isso poderia resultar numa catástrofe então tinha que ficar daquele jeito eu vou passar esse daqui para já chegar no mapa definitivo do século XVII 1651 dois padres jesuítas um deles especialista em ótica o limão que tem bastante coisa importante dele em ótica essa lua aqui ela ela meio que sintetiza tudo que veio antes tem um claro reconhecimento visual inclusive do relevo tem nomes todas as coisas estão com nomes mas tem todo um sistema também para tornar isso inteligível de você dividir em octantes tabelas os nomes dos acidentes em cada octante e diferente daquele camarada que eu mostrei antes esses padres aqui não dão nome de rei de princesa príncipe etc papa nada disso eles dão nomes de astrônomos desde a antiguidade até aquele momento e o sistema de nomenclatura que eles inventam para a lua é basicamente o sistema que se utiliza até hoje quando a gente vai designar os diversos acidentes do satélite e eu acho bem divertido o que está escrito ali em cima em latim eles dizem que isso é uma representação da lua mas que as pessoas não se enganem porque a lua não é habitada e as almas dos mortos não vão para lá tinha gente já começando a pensar nessa ideia e os padres aqui precisam falar que não é só um pedaço de pedra qualquer coisa assim que tem altos e baixos e mais nada eu teria algumas outras luas para mostrar para vocês mas a gente já começou uns 15 20 minutos de atraso então agora que são 1h15 eu acho que é adequado interromper para se houver alguma questão alguma discussão que vocês queiram fazer e daí ainda dá tempo de vocês irem ter aula almoçar minha monitoria fiquei preocupado com o social e tudo boa disposição na foto dele dos jesuítas tem o nome de vários astrônomos não é? não tem o nome de Copérsica não sim eles são eles são espertos eles põem o nome de todo mundo para não haver problemas o outro cara lá só colocou o nome de reis e rainhas amigos da coroa espanhola os jesuítas colocaram até dos astrônomos problemáticos colocaram dos astrônomos protestantes colocaram do Revelo que era protestante também fizeram um grande acordo assim para todo mundo ficar feliz a ponto de ainda hoje a gente usar esses nomes a maioria deles alguns caíram e algumas coisas não tinham nome na época porque os telescópios eles não tinham resolução ainda para perceber certos acidentes muito específicos algum outro questionamento que vocês queiram fazer pessoal nessa época houve uma grande evolução dos telescópios ou foi só o tempo de observação que o pessoal fez desenhos melhores do ponto de vista técnico do equipamento houve um avanço significativo mas assim antes do aparecimento do telescópio refletor no fim do século XVII avanço significa basicamente crescimento então até essa imagem aqui é uma imagem divertida por causa disso ela mostra um negócio que é cumprido para caramba em 1690 está colocado na rua uma rua de Amsterdã algo assim imenso isso você tem registros assim no final do século XVII de telescópios refratores que já estão começando a ficar do tamanho dessa sala coisas que são assim quase que impraticáveis mas é de verdade os telescópios ou são uma representação não é de verdade de verdade são negócios gigantes o Reverius na casa dele ele tinha um que era ele tinha um observatório em casa ele fez até uma cúpula mas o negócio furava a casa tinha uns três andares e a ocular ficava no andar de baixo o telescópio furava a casa inteira dele muito grande mesmo porque era a única maneira nesse momento de você conseguir aumento de resolução de ampliação e tudo você ia falar alguma coisa? tem uma pergunta por conta da tropa de correspondência do tipo e com da ligão havia tratados de pintura que circulavam na época como na alberte eu quero saber se há referências de que Galileu teve contato também discutindo coisas que estavam nesses tratados de pintura por exemplo em correspondência ou em livro sim isso não há eu acho que não há dúvida de que ele ele discute problemas de pintura ele discute problemas de arte de maneira geral assim por exemplo existem algumas evidências de que ele não gosta da da teoria do Kepler sobre as óticas elípticas porque ele acha que as elipses não são curvas clássicas da arte ele gosta de circunferências daí mobiliza toda uma tratadística de arte clássica para justificar esse tipo de coisa sendo que a elipse do ponto de vista artístico é uma figura típica do barroco e o Galileu é um cara do classicismo do século XVI então tem sim registros disso a obra completa do Galileu incluindo as correspondências é um negócio de uns 20 volumes que tem aqui no IAG na parte de livros raros mas também tem na internet dá para pegar tudo é uma delícia uma diversão porque ele escreveu umas 20 mil cartas assim escreveu para todo mundo inclusive sobre temas de arte de literatura também ele gostava muito só uma curiosidade o Galileu isso ainda na juventude ele escreveu um pequeno tratado sobre o inferno baseado no inferno de Dante e nesse pequeno tratado ele calcula as dimensões do inferno qual que deve ser mais ou menos o raio a altura do inferno tem um monte de coisa ele fala até de como que os corpos se movimentam no inferno extremamente interessante são considerações sobre o inferno de Dante eu acho que alguém tinha você comentou a respeito dos desenhos que eles faziam um serpanto direto para fazer isso não eu acho que assim a princípio isso de um ponto de vista óptico é muito difícil você fazer porque a intensidade é muito baixa mesmo você colocando a câmera obscura na ocular do telescópio a intensidade é tão baixa que eu acho que você não consegue fazer uma projeção a ponto de desenhar tem toda uma questão na arte de utilizar a câmera obscura mas daí você tem que fazer toda uma iluminação especial ali com lampiões e velas e tal para conseguir por acaso alguém tentou dar alguma explicação de por que existia esse relevo isso é um outro capítulo extremamente interessante dessa história no século XVII ainda não tem muito o que pode ter acontecido para esse negócio ficar esburacado será que é como a terra mas o que fez a própria terra ficar com montanhas e buracos e tudo é no século XVIII que essa discussão daí começa a explodir ao mesmo tempo que o trabalho de observação da lua decai ninguém mais se preocupa muito em ficar observando eles já trabalham com esse material que já está coletado e começam a surgir as grandes teorias sobre a formação do sistema solar isso já tem a ver com o newtonianismo o papel destacado que a teoria newtoniana confere aos cometas e ideias de que então choques de cometas podem ter feito esse tipo de coisa daí com o passar do século XVIII vão surgindo as teorias do Buffon do Kant finalmente do Laplace e tudo e isso tudo cruza com uma discussão interessante sobre apesar dos meus últimos padres aqui terem falado da lua ser desabitada cruza com uma discussão muito longa sobre a possibilidade de haver seres vivendo na lua isso o próprio Kepler no final da década de 1620 escreve um livro bem divertido no qual ele descreve um encontro dele com os serenitas que seriam os habitantes da lua depois tem um cara na Bahia um jesuíta na Bahia que escreve um livro também muito interessante em que ele descreve um êxtase interplanetário ou se ele tomasse alguma coisa e daí fala que ele viajou pelos planetas conversou com um monte de gente e tudo então tem esses dois caminhos aí da vida fora da terra e da formação dos dos corpos planetários que vão se encontrando ao longo daí principalmente do século XVIII essa parte de falar que a lua que o pessoal começou a achar que a lua era habitada pode ser um primeiro exemplo de psilociência a sua gente? não eu acho que é que é bem científico isso na verdade os argumentos científicos no padrão do que é ciência na época essas discussões elas não são discussões marginais meio suspeitas não elas são discussões assim por exemplo o próprio Kepler que além de conversar com serenitas fazia mapa astral fazia toda essa coisa rada que estava no contexto dele tudo isso fazia parte do trabalho de um astrônomo é isso que eu também acho que é interessante da gente olhar para a história da ciência para ver como os padrões do que é ou não é científico variam imensamente num tempo que a rigor é muito curto 300, 400 anos a coisa muda muito alguém tem uma última pergunta pessoal? não a gente agradece para o professor Tomás muito obrigado foi um grande prazer chegaram de novo o Rubens amém amém amém